No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vivem me fazendo nas redes sociais. Por que estudar para concursos ao invés de trabalhar na iniciativa privada? Então se você tem essa curiosidade, se você tem essa dúvida, se vale realmente a pena estudar para concursos ou se vale a pena começar a fazer projeto e partir para a iniciativa privada, então assista esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje eu vou responder uma pergunta que vivem me fazendo. Por que eu resolvi estudar para concursos ao invés de trabalhar na iniciativa privada? E a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que essa é uma particularidade minha. Pode ser, e muito provavelmente, você tenha outros motivos, você tenha outras questões. Mas eu vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória, da minha história e por que eu decidi começar a estudar para concursos e não seguir, então, no mercado de trabalho lá na iniciativa privada. A primeira coisa que eu preciso comentar aqui é que eu sempre fui muito, mas extremamente tímido. Tímido num nível, assim, de não cumprimentar as pessoas por vergonha mesmo. Quando eu falo pessoas, não são só estranhos, não. Pessoas de casa, familiares também. Bem, alguma tia, um tio que chegava em casa, eu já corria para o meu quarto, não queria falar com ninguém. E muitas vezes já fui taxado de antipático, né, ignorante, porque não queria conversar com as pessoas. Mas só quem é tímido ou quem já foi tímido sabe o quanto é difícil você querer se relacionar com as pessoas, né. E por que essa informação é importante? Porque isso norteou parte da minha vida e muitas das minhas decisões profissionais e pessoais também. Então, quando eu entrei na faculdade lá em 2012, assim, faz 10 anos que eu comecei a faculdade, eu sempre quis fazer arquitetura, tá? Eu consegui uma bolsa, eu fiz ProUni para conseguir entrar na faculdade e fiz a minha faculdade, era um sonho maravilhoso e, assim, não me arrependo de ter escolhido arquitetura, eu adoro arquitetura, porém, lá para a metade da faculdade eu já entendi algumas coisas. E a primeira coisa que eu entendi é que, definitivamente, trabalhar com cliente, trabalhar com várias pessoas não era para mim, sabe. Eu já sabia por causa da minha timidez e a faculdade me ajudou muito a superar muito da minha timidez, mas eu sabia que lidar com o público, lidar principalmente com o cliente, mudar projeto, fazer projeto para cliente, não era para mim. Eu entendi também que, na faculdade, normalmente, os melhores alunos não são necessariamente aqueles que vão se dar bem no mercado de trabalho. Isso é fato. Se você está fazendo faculdade e se você sente que você não é o melhor aluno, que você não tira as melhores notas, não se preocupe, porque, normalmente, eu não sei se em outros cursos também são assim, mas com arquitetura, dificilmente os melhores alunos são aqueles que estão melhor no dia a dia, tá? Profissional. Porque existem algumas outras influências externas que não dizem respeito somente à sua capacidade enquanto profissional, enquanto aluno. E quais são essas influências? A primeira e mais importante delas é a sua condição financeira. Pode parecer mimimi, eu sei que muitas pessoas vão falar não, não é isso, mas assim, de acordo com a sua condição social, e, principalmente, com a família que você nasceu, com as influências que a sua família tem, você consegue se colocar no mercado de uma forma mais fácil ou mais difícil. Eu não estou dizendo que quem não tem condições financeiras, quem nasce de uma família humilde, não consegue se desenvolver profissionalmente. Consegue, consegue sim. Mas nós sabemos que o caminho pode ser um pouco, pouco não, né? Vamos ser sinceros. Muito mais difícil do que para aquela pessoa que já nasceu com grana e que já está inserido no meio, sabe? Que a realidade dela já é aquilo. Ela já está acostumada a grandes eventos, ela já está acostumada com ambientes iguais, por exemplo, da Casa Cor, entendeu? Eu, até começar a faculdade, nunca tinha entrado num ambiente igual a Casa Cor. Isso dificulta muito o seu processo, não só de aprendizagem dentro da faculdade, mas também depois a se relacionar e conseguir bons contatos fora da faculdade também. Isso é uma realidade da profissão e parte disso se deve, porque pelo menos é uma opinião muito pessoal, tá? Que ocorre uma glamorização da nossa profissão que eu acho totalmente desnecessária. Isso sempre ocorreu, eu acredito que hoje menos, tá? Eu acredito que hoje a gente está num processo de humanizar um pouco o profissional arquiteto, tá? Mas eu acho que sempre houve, principalmente por parte da mídia, uma glamorização excessiva. O arquiteto, principalmente nas novelas, era visto como um grande decorador de luxo. Eu não vejo problema, tá, em você se especializar em design de interiores, não é isso. Eu acho que dá pra gente fazer isso sim. Essa é uma das nossas atribuições profissionais. E esse é o grande problema. O problema é que a sociedade nos vê, ou pelo menos nos viu durante muito tempo, como uma espécie de decorador de luxo e nada mais. E nós podemos fazer design de interiores sim, mas não é somente isso. E a grande questão é essa, né? Nós dificilmente somos procurados por pessoas que não estão lá na elite da sociedade. Porque essas pessoas não entendem que a nossa profissão, o profissional de arquiteto urbanista, pode desempenhar outras vertentes da arquitetura, né? E nós estamos cansados de saber, principalmente pra quem estuda pra concurso de arquitetura, quem já leu a resolução 21 do CAL, sabe que nós temos muitas e muitas atribuições profissionais, além da atribuição de design de interiores, né? E conquistar esse público, classe média ou classe média baixo, é bastante difícil, é bastante complicado o acesso até essas pessoas, porque, primeiro, elas cresceram vendo nas novelas e em programas de TV que o arquiteto é aquela figura que vai prestar serviço somente pra alta sociedade, pras madames. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. A gente já começa, sempre parte do princípio, tendo que explicar pra sociedade que não, a gente também faz um projeto de 80 metros quadrados, de 50 metros quadrados, a gente também faz uma reforma, e não somente casas de luxo e design de interiores pra pessoas que têm muita grana. Não, a gente trabalha com todos os tipos de público, e essa já é a nossa primeira dificuldade quando se forma, né? Além de todas essas situações, eu, quando saí da faculdade, entendi logo de cara que, assim, eu queria mais com a arquitetura, eu queria atingir mais pessoas com o meu trabalho, entendeu? E isso não era me proporcionado trabalhando no escritório de arquitetura e tudo mais. Eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma. Pô, então, que uma amiga de faculdade, que já era funcionária pública, não na área de arquitetura, mas era funcionária pública, e ela falou assim, por que você não estuda pra concursos? Eu acho que você tem perfil. Daí eu fui estudar o que fazia um arquiteto dentro da iniciativa pública, né? Do serviço público, e comecei a gostar muito da ideia de estudar pra concurso. Comecei estudando pra concurso de tribunais, porque eu achava que os concursos de tribunais eram mais variados do que os concursos de arquitetura, que eram muitas vezes mais escassos, não pagavam tão bem. Então, comecei estudando pra tribunais, mas depois eu migrei pra arquitetura e decidi que realmente era isso que eu queria pra mim, que eu tinha o perfil de um arquiteto que trabalha na iniciativa pública. E que perfil é esse que eu tô falando, né? Qual que é o perfil que o arquiteto, que pra estudar pra concurso de arquitetura, precisa ter? Então, a arquitetura, eu acho que todo mundo sabe, tem um leque de opções, né? Nós podemos trabalhar com diversas áreas dentro da arquitetura. E no serviço público, também é igual. Você não necessariamente vai ser aquele profissional que vai ficar só aprovando projeto lá se você for pra uma prefeitura, que é o mais comum, né? O serviço mais comum que a gente vê é o profissional de arquitetura que vai lá pra prefeitura e fica aprovando o projeto. E eu sempre tive muito medo disso, porque eu também não gosto de rotina. Eu sou geminiano, tá? E geminiano não gosta de rotina. Eu gosto de um serviço mais dinâmico. E o meu maior medo era trabalhar na iniciativa pública com aprovação de projeto e ficar o dia todo só fazendo isso. Eu sei que, de acordo com o seu perfil, provavelmente você deve estar falando agora Nossa, mas é tudo que eu quero. Eu quero um serviço que eu saiba exatamente o que eu vou fazer todos os dias. Eu não. Eu sempre tive pavor disso. E graças a Deus, pelo menos no trabalho que eu tô hoje, lá na prefeitura de São Paulo, eu fujo da rotina. Normalmente, o meu dia a dia é bem dinâmico. O meu trabalho é bem dinâmico. Eu vou gravar um vídeo depois sobre isso, falando quais são as minhas atribuições dentro da prefeitura de São Paulo. Eu trabalho na Secretaria de Habitação. Mas eu acho que ainda não é o momento, tá? Eu preciso entender melhor todas as minhas atribuições pra depois gravar um vídeo bem completo pra vocês. Mas o que eu posso dizer é que, realmente, o meu trabalho lá é bem dinâmico e eu estou gostando muito. Porque é isso. Eu não consigo me imaginar fazendo uma coisa só dentro do serviço público. Isso me dava uma angústia muito grande. Eu disse, meu Deus, será que eu perdi 3, 4 anos da minha vida pra depois ir trabalhar com uma coisa amassante, com uma rotina que eu não suporto? Mas não, eu trabalho com uma coisa que eu realmente estou gostando bastante. Mas tem aquelas pessoas que gostam justamente do oposto, que gostam de trabalhar com rotina, com planejamento, gostam de ficar lá às 8 horas na frente do computador e resolvendo problemas e tá tudo bem. Eu acho que isso é o perfil de cada um. Por isso que eu bato sempre na tecla. Vai começar a estudar pra concurso de arquitetura ou pra qualquer outro tipo de concurso? Leia as atribuições do cargo, porque depois não adianta reclamar. Depois que você for aprovado no concurso e for chamado, for nomeado, não adianta reclamar e daí você vai estar numa situação muito ruim. Por quê? Porque você vai, às vezes, muitas vezes, ter sido chamado pro emprego que vai te pagar bem, que vai ser o salário dos seus sonhos, porém não é o seu trabalho dos sonhos. Isso é muito frustrante. Então, pra você não se frustrar já antes, leia o edital e veja as atribuições do cargo pra ver se é isso mesmo que você quer. E mais uma coisa, nem todo mundo tem perfil pra trabalhar no serviço público. Pode ser que você assista esse vídeo e fale assim, não, serviço público não é pra mim, eu vou pra iniciativa privada, eu quero ter clientes, eu quero fazer projetos pra clientes. Como eu já disse, isso vai de acordo com o seu perfil. Pode ser que o seu perfil não seja no serviço público, pode ser que o seu perfil seja na iniciativa privada e tá tudo bem, eu acho que nem todo mundo precisa gostar de usar pra concurso ou querer trabalhar, ser funcionário público. Não, tem gente que quer realmente ter cliente e partir pra iniciativa privada ou ter a sua própria empresa ou simplesmente fez arquitetura e não quer trabalhar com isso, quer migrar pra outra área que não tenha nada a ver com arquitetura. Cara, tá tudo bem, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. É óbvio que te pague bem também, né, porque não adianta só te fazer feliz e você também ser mal remunerado. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês. Esses foram os meus motivos que me levaram a escolher o serviço público ao invés da iniciativa privada. Conta aqui nos comentários por que você estuda pra concurso ou se você já foi aprovado, se você já é funcionário público, quais foram os motivos que te levaram a estudar pra concurso que eu quero saber, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo!